o amor da sua vida já está chegando e você será muito feliz papai me trouxe que prazer pra você filha, filha eu não te chamei pra ficar sozinho, sozinho esquecido Deus te chamou pra ser feliz e Deus já está mandando pra tua vida alguém preparado pelas mãos de Deus que vai te fazer muito feliz vocês vão ser bênçãos juntos, vão crescer, vão prosperar e vão conquistar juntos porque muitas das vezes tu tem andado na terra de Lodebar, na terra da solidão se sentindo esquecida, se sentindo esquecido quantas das vezes tu acha até que tu nasceu pra sofrer porque a prova da luta é tão grande que tu acha que a felicidade não é pra você mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você filha, filha eu vou te restituir eu vou te restaurar e vou te fazer muito feliz tu não nasceu pra sofrer não, tu nasceu pra vencer, pra conquistar aleluia, glória a Deus e o amor da tua vida está chegando e vocês vão ser muito felizes, Deus está entrando em todas as áreas também te restituindo do alto da cabeça a planta dos teus pés em todas as áreas da tua história pra te dar a vitória Deus está falando pra alguém aqui, e não sei pra quem que é essa palavra mas Deus está falando no coração de alguém aqui o milagre chegou, a cura, a restituição, a saúde, as portas abertas chegou Deus tem prece e prazer em te abençoar aleluia, o Senhor é aquele que é especialista em milagre não existe causas perdidas ou impossíveis pra este Deus Deus me mostra aqui, Olaba Suíria, cantará a glória a Deus você tem passado diante de uma prova de uma situação que a tua força parece que se esgotou e parece que até está difícil, que não tem mais jeito mas o Senhor é especialista em reviravolta e milagre e o milagre vai ser lindo, vai ser grande na tua história os teus olhos vão contemplar a honra de Deus os teus olhos vão contemplar o milagre porque muitas das vezes tu tem andado, andado, andado nessa terra seca tu não vê uma saída, tu não vê nada acontecendo na tua vida e muitas das vezes tu tem andado triste, andado se sentindo sozinho se sentindo sozinho parece que tu está na terra do esquecimento, na terra de Lodebar quantas das vezes tu tem chorado neste lugar onde ninguém está vendo aleluia, onde muitos te viram a cara, te negou a ajuda, te abandonou aleluia, mas o teu Deus te contempla, o teu Deus te vê, ele te entende e ele está falando, filha, filho, hoje eu chego pra te honrar hoje eu chego pra te restituir em todas as áreas da sua vida e te fazer feliz Deus, ele vai te arrancar dessa terra de humilhação aleluia, dessa terra de Lodebar parece que você foi esquecida e esquecido por todos muitos tem zombado de ti, os inimigos tem armado contra ti pra ver você parar mas não vão, aleluia, prevalecer olá, basuíra, cantará a glória a Deus eu não sei pra quem é que é essa palavra mas Deus está falando, aleluia, no coração de alguém aqui neste vídeo aleluia, glória a Deus, a inveja dos teus inimigos será a velocidade do teu sucesso e quanto mais eles tentarem, mais verão a tua honra quanto mais eles tentarem contra ti, verá o teu sucesso verá tu prosperar, verá tu conquistar porque maior é Deus na tua vida do que aqueles que estão lá fora o inimigo tem até tramado, mas não vai prevalecer a inveja não vai prevalecer a maldade não vai prevalecer a injustiça não vai prevalecer porque Deus me mostra aqui que tu passou situações aí de decepção tu saiu frustrada, frustrado diante de uma situação a qual tu achava que pessoas eram teu amigo a qual tu achava que poderia contar com pessoas aí em todo momento mas quanto mais tu precisou, pessoas te viram as costas quanto mais precisou te negar, ajuda olá, basuíra, cantará a glória a Deus mudaram até o número de telefone mas o Senhor é o teu fiel amigo mas Deus é o teu socorro, vem presente na hora da tua angústia e papai tá falando, eu vou me revelar pra ti de forma linda de forma grandiosa, de forma, aleluia, maravilhosa e vou te entregar a benção, mulher de Deus, homem de Deus aleluia, tem jeito, já deu tempo e já deu certo papai tá falando aqui, continue confiando aleluia, ora a fé, vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus aleluia, glória a Deus, a fé sem obras ela é morta quantas das vezes o inimigo tem querido colocar incerteza no teu coração o inimigo tem querido te convencer que não tem jeito mas Deus tá falando aqui, filha, filho não, ouça a voz contrária ouça a voz do teu Deus e descansa na fidelidade do teu Deus que te chamou pra vencer, pra conquistar Deus vai te colocar por cabeça tu não vai ser mais humilhada, tu não vai ser mais humilhado tu vai começar a ver o agir de Deus ao teu favor e quem te viu por baixo vai te ver por cima quem te viu chorando vai te ver sorrindo quem achou que era o teu fim vai ver Deus te honrando aleluia, glória a Deus, escrevendo uma página nova de vitória na sua vida, na tua história se prepara porque o que tá chegando vai ser pra surpreender se prepara, começa a se alegrar porque grande será o culto de ação de graça Deus chega hoje pra te curar pra te restaurar, te entregar o milagre a vitória as portas vai se abrir Lodebar nunca mais, humilhação chega acabou o tempo da prova da humilhação chegou o tempo da tua honra da tua felicidade de você prosperar e conquistar e vai saber que só o Senhor é Deus e o Senhor chega aí pra te fazer feliz e vão te ver por cima sendo honrada, sendo honrado porque Deus é Deus que faz milagre aleluia, glória a Deus Deus é Deus que pode todas as coisas e Ele vai te surpreender escreve aqui embaixo hoje Deus muda a minha vida e eu determino, eu creio Deus vai mudar a minha história amém, queridos? compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo